Olá, aqui é a Tia, meu chino, e a nossa class 11 is about jobs. Então, a aula de hoje, a aula 11, é sobre os empregos. Trouxe os principais empregos que você pode encontrar no inglês. Então, aqui temos teacher, que é a minha profissão, teacher, que é professora. Muita gente fala essa palavra errado, fala teacher, e não é teacher, é teacher, tá? Então, aqui, teacher, com o som, esse T, lá, igual o pessoal do Nordeste fala. Então, não é teacher, é teacher. Então, teacher é professora. Aqui temos nurse, que seria enfermeira ou enfermeiro. Temos doctor, que é doutor, médico. Salesperson, salesperson é vendedor. Então, sales é vendas, né? E person é pessoa. Então, salesperson, vendedor. Aqui temos dentist, que é dentista. Temos aqui police officer, que é policial. Ou cop, também, que você pode encontrar aí, que significa também policial, né? É mais traduzido no português como tira. Mas, não deixa de ser policial também. Nesse caso do police officer, você tem duas opções. Ou você usa police officer, ou então somente police, que já tá ótimo. Que já dá pra entender que é polícia. Temos aqui student, que é estudante. Aqui embaixo temos fireman, que seria aqui bombeiro. E temos outra forma de falar, que é firefighter. Então, fireman e firefighter quer dizer bombeiro. Aqui em cima temos chef, que seria aí cozinheiro ou chefe do restaurante na cozinha, né? Temos judge e lawyer. Aqui são dois trabalhos, dois empregos diferentes, mas que se referem à justiça. Judge seria, então, juiz. E lawyer seria advogado. Então, judge, juiz, lawyer, advogado. Aqui embaixo temos receptionist. Receptionist é recepcionista. Você pode encontrar também outra palavra, que seria secretary, né? Mas é mais usado receptionist. Temos aqui engineer. Engineer é engenheiro. Aqui também temos reporter e journalist. Repórter ou jornalista. Então, reporter, journalist. Aqui temos maid e homemaker. Maid seria aí a secretária do lá, né? Que limpa aí a casa. E homemaker seria também a pessoa que arruma a casa, podendo ser a dona de casa ou também a secretária. Aqui temos waiter, que é garçom, e waitress, que é garçonete. Então, waiter, garçom. Waitress, garçonete. E aqui embaixo temos manager. Manager seria, então, o gerente. Essa palavra é muito usada, né? Em todas as lojas, quando você tem um problema, você procura o manager. Então, como é que você pode fazer essa pergunta? Can I talk to the manager? Então, posso falar com o gerente? Então, manager, gerente. Aqui eu trouxe algumas frases, alguns exemplos em frases, para que você possa usar os jobs aí. Então, temos I'm a teacher. Então, aqui eu estou falando que eu sou uma professora. I'm a teacher, eu sou uma professora. I work as a dentist. Então, eu trabalho como dentista. I like my job. I'm a firefighter. Então, eu gosto do meu trabalho. Eu sou um bombeiro. Can I talk to the manager, please? Então, posso falar com o gerente, por favor? Todas essas profissões em negrito, você pode mudar de acordo com a profissão que você quiser. Se for a sua ou de outra pessoa, que vai caber da mesma forma. Então, é só substituir. Então, se você quer falar que uma pessoa é dentista, I'm a dentist. I'm a doctor, I'm a judge. Não tem problema. Você pode trocar por qualquer outra profissão aí. Então, essa foi a nossa aula sobre empregos, sobre os jobs, com os principais aí que você pode encontrar em inglês. Então, se você está assistindo esse vídeo pelo Facebook, não se esqueça de curtir e compartilhar, que isso vai me ajudar demais. E se você está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal. Bons estudos. Te vejo na próxima. Tchau.